Bem-vindo ao curso de psicanálise dos contos de fadas. Sou a professora Ana, e estou extremamente empolgada em compartilhar com você essa jornada fascinante de exploração psicológica e interpretação dos contos de fadas. Os contos de fadas têm encantado gerações, atravessando fronteiras culturais e temporais. Por trás das belas histórias e personagens mágicos, há um rico tesouro de simbolismos e significados psicológicos que podem nos ajudar a compreender os aspectos mais profundos da psique humana. Neste curso, mergulharemos no universo dos contos de fadas e investigaremos os símbolos, arquétipos e temas recorrentes que perpassam essas narrativas atemporais. Utilizando a lente da psicanálise, exploraremos o inconsciente coletivo, os desejos reprimidos, os complexos psicológicos e as dinâmicas familiares presentes nas histórias. Ao longo do curso, você terá a oportunidade de analisar contos clássicos, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e muitos outros, sob uma nova perspectiva. Desenvolveremos uma compreensão mais profunda das motivações dos personagens, das metáforas escondidas nas narrativas e das lições psicológicas que podemos extrair dessas histórias. Este curso é destinado a estudantes, profissionais da área de psicologia, terapeutas, educadores e a todos aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento na psicanálise e enriquecer sua prática profissional com a compreensão dos contos de fadas. Convido você a se juntar a mim nesta jornada única de aprendizado e descoberta. Vamos desvendar os segredos dos contos de fadas, desafiando nossas crenças e expandindo nossa compreensão da mente humana. Prepare-se para uma experiência enriquecedora e transformadora. Não perca essa oportunidade. Matricule-se no curso de psicanálise dos contos de fadas e embarque nessa aventura fascinante conosco. Juntos, desvendaremos os mistérios que habitam essas histórias encantadoras e desfrutaremos de uma nova visão sobre nós mesmos e o mundo que nos rodeia. Espero encontrá-lo em breve na sala de aula. Para mais informações sobre o curso e inscrições, visite nosso website ou entre em contato conosco. Estou ansiosa para recebê-lo, e compartilhar esse conhecimento incrível com você.